Olá, meu nome é Ana Carolina Silveira da Silva e eu irei apresentar o trabalho referente a melhorias obtidas em solo alcalino reforçado com fibra peste na resistência à compressão onexial não confinada. Os autores dessa pesquisa são professora Fernando, professor Fábio e os professores Ana Maria João. Bom, atualmente há a necessidade de novas formas de destinação para os resíduos sólidos urbanos. A cada 250 milhões de toneladas de resíduos plásticos, 30% ainda são descartados de forma inadequada. Então, buscando novas formas de utilização desses resíduos, pesquisadores utilizaram polímeros, sobretudo poliotefo e talato de etileno, o PET, como aditivo na construção civil. Ao sair a resistência de argamassa com fibra peste, obteve-se um aumento dessa resistência, assim como na adição de fibra peste em solos. Nós também obtivemos esse aumento da resistência. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar uma possível deterioração dessa fibra peste ao longo do tempo, quando submetida a um ambiente alcalino. Foi avaliada a variação da resistência anexial não confinada de um solo residual com adição de K1% e fibra peste 1% ao longo de 74 dias. A metodologia desse trabalho foi a revisão de literatura, coleta de solo, ensaios de caracterização, ensaios de compactação, determinação da resistência à compressão simples e análise dos resultados. A coleta de solo foi realizada em um taluge, na cidade de Picoaçu. A fibra PET, utilizada na pesquisa, foi obtida através da reciclagem de garrafas PET e a cal foi utilizada para fazer com que o solo se tornasse alcalino. A massa específica dos grãos de solo foi determinada, pois é um dos ensaios de caracterização, de acordo com a norma ABNT NBR 6458 de 2016. Também foi realizado ensaios de granulometria, outros ensaios de caracterização, para determinação da composição granulométrica do solo através das normas 6458 de 2016 e 7181 de 2016. Nesse ensaio identificou-se que o solo analisado é uma areia siltosa. Foram determinados também os limites de consistência, limites de liquidez, limites de plasticidade, de acordo com a NBR 6459 de 2017. Para a realização dos ensaios de completação, foi utilizado as normas 6457 e 7182 de 2016. Desses ensaios, obteve-se a umidade ótima e a densidade seca máxima que foram utilizadas como parâmetro para moldar os corpos de prova submetidos a um ensaio de compressão simples. Para a realização do preparo dos corpos de prova para um ensaio de compressão simples, foram moldados esses corpos de prova em cilindros rarvas de 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro e a compactação foi auxiliada por um tarogo. Para a realização desse ensaio, foi utilizada a NBR 612-770 de 1992. O ensaio de compressão onixial, compressão simples realizada utilizando-se uma prensa, ele consiste na submissão de um corpo de prova a uma força vertical por uma prensa hidráulica com variação espacial uniforme. A partir do ensaio, obtém-se uma curva que descreve a relação tensão máxima e deformação. Então foram rompidos os corpos de prova passados 54 dias para verificar qual seria a nossa tensão máxima e depois 74 dias. E a partir desses gráficos, nós obtivemos os seguintes resultados. O solo somente com fibra PET, ele obteve a tensão máxima, só que o nosso aqui é um médio que está aqui destacado, de 0,15 MPa. E um solo mais PET, mais CAL, com idade de 174 dias, obteve o que é o médio ou tensão máxima média de 0,170 MPa. Pode-se analisar que houve um aumento na ordem de 13% na nossa tensão máxima. Bom, o ganho da resistência onixial, da mistura de solo mais fibra mais CAL aos 174 dias em relação ao solo não alcalino, ele foi na ordem de 13%, provavelmente em decorrência da adição de CAL e entrosamento das fibras no solo. Um possível fator para essa elevação é a adição de CAL à mistura, que segundo pesquisas pode ampliar a resistência mecânica do solo em adições de até 2%.